Fala Vaqueiro! No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 10 curiosidades sobre o grande garanhão Dom Diego Bárcio Um dos pilares do quarto e meio de vaquejada e o carro-chefe do área Joel Gonçalves Que hoje onde se fala em Joel Gonçalves, todo mundo associado ao Diego Bárcio e vice-versa Mas antes Vaqueiro, não se esquece de se inscrever aqui no canal Vaquejada Show Deixa aí teu like pra dizer que tu gostou do vídeo e comenta aí embaixo se você conhece mais alguma outra curiosidade Sobre esse grande raçador do quarto de mini de vaquejada Curiosidade número 1 O garanhão Dom Diego Bárcio vem ao longo de sua história quebrando recordes A sua cobertura depois de uma alta valorização pelos seus filhos que representaram na ficha Foi comercializada no leilão Paraíba Quarté Roça em 2012 pela alta soma de 60 mil reais Pois é Vaqueiro Coisa que hoje em dia é difícil algum garanhão bater essa meta Em 2012 o Dom Diego Bárcio conseguiu atingir essa alta soma por apenas uma cobertura Curiosidade número 2 A sua filha, a Miss Rojo Bárcio é uma das maiores erguas de vaquejada de todos os tempos Mas como assim Miss Rojo Bárcio Pode ser que você não conheça o nome do papel dela Mas Grampola eu aposto que você já ouviu falar Pois é Vaqueiro, uma das maiores erguas de todos os tempos Pra mim a maior ergua de todos os tempos Ganhadora de mais de 30 carros Não foi um vaqueiro que ganhou isso Foi apenas um animal, apenas a Grampola E deixou seu nome, né? Marcado na história da vaquejada Curiosidade número 3 Essa mesma que a gente acabou de falar A Grampola que pertencia ao Aras Anandantas Foi recordista de venda em 2005 Num dos primeiros leilões do Anandantas Ranch Foi comercializada por 200 mil reais Que no tempo era considerado muito dinheiro Na imagem de vocês em 2005 Sendo comercializada por 200 mil reais Uma ergua de vaquejada E o Dom Diego Barres, né? Não fez só uma recordista de preço Mas também, né? Hoje a gente tem o Dom Príncipe Barres Que é o atual recordista de preço em leilão Que foi comercializado o segundo leilão do Love Rossi Pela alta soma de 2 milhões e 200 mil reais E foi arrematada aí pelo grande cantor e compositor O Edwin Safadão Como todos nós já sabemos, né? Mas vale salientar essa curiosidade do Dom Diego Barres Curiosidade número 5 O Dom Diego Barres foi o primeiro cavalo A produzir dois campeões do portal vaquejado Na categoria profissional E um campeão na categoria amador Vaquejados em 2012 A gente teve o Dom Rojo, né? Sendo campeão do portal vaquejada E logo em seguida A gente teve o Dom Príncipe Barres Sendo campeão do portal vaquejada E também, né? Vale salientar O Dom Cheio de Diego, né? Que foi campeão na cela do Geranguerra No tempo ainda que ele era vaqueiro amador Curiosidade número 6 O cavalo vaqueiros escolhido para ser o seu sucessor O Dom Alamitos Morreu, faleceu, né? Antes mesmo que o próprio Dom Diego Barres O Dom Diego Barres, né? Viveu por muitos anos, né? Ele nasceu... Eu não estou lembrado a certa data que ele nasceu Mas ele viveu até 2017 E bem antes disso, né? O Dom Alamitos Que era o cavalo Que era escolhido para ser o seu sucessor Veio a óbito Assim, deixando, né? De novo, o Dom Diego Barres Como carro-chefe do Arajuel Gonçalves Curiosidade número 7 Vaqueiros Os principais filhos do Dom Diego Barres Na vaquejada Ao contrário de tudo que a gente vê na genética É filho do próprio Dom Diego Barres Tem sua filha, né? Que é a pepita roxa O Dom Diego Barres, né? Tem grandes cruzamentos Como, por exemplo, com a peseta roxa Mas com a pepita roxa Que é a filha da peseta roxa O Dom Diego Barres Produziu seus principais filhos na vaquejada Isso é incrível, né? Que ao mesmo tempo que ele estava sendo pai de papel Ele estava sendo avô materno Que é o recordista, né? De todos os tempos O maior avô materno da vaquejada Curiosidade número 8 Eu sei que muitos de vocês começam a pensar no Dom Diego Barres Na vaquejada A partir daí, né? É verdade que o Dom Diego Barres é um pilar da raça No quesito vaquejada Mas vale salientar também, né? Que dos 36 animais que fizeram o Raul da Fama BQM na história Cinco são netos ou bisnetos do seu avô Que é o Cheio de Apolo Barres Outro pilar da raça quarto de milha Então o Dom Diego, ele deu certo? Deu, mas porque já tinha, né? Toda uma carga genética Voltada, né? Para o trabalho e com formação Curiosidade número 9 Assim como seu pai, né? O Mr. Hooker O Dom Diego Barres também competia em conformação No início de sua trajetória Assim como era de esperar, né? O filho do Mr. Hooker Que era um cavalo de conformação Iria competir em conformação E foi isso que aconteceu com o Dom Diego Antes de começar a produzir cavalos de vaquejada Curiosidade número 10 E com a perda, né? Do Dom Alamitos Que era o seu filho considerado sucessor Do Arajoel Gonçalves O Arajoel Gonçalves Foi procurar e conseguiu O irmão próprio do Dom Diego Barres Que é o Cheio de Apolo Daimon Que hoje, né? Ficou como titular do Arajoel Gonçalves Reproduzindo e perpetuando A genética do Dom Diego Barres Então, vaqueiro O vídeo foi esse Se você gostou Não esquece de deixar aí teu like Comentar aí embaixo Se você conhece mais alguma curiosidade Que não foi citada aqui no vídeo Sobre o Dom Diego Barres E não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra ser notificado De todos os vídeos que a gente vai estar trazendo pra vocês Beleza, vaqueiro Então, o vídeo foi esse Valeu